Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos entrando, Neto, Neto Sushi, é isso aí meu irmão, Rodrigo, abraço. Italo, Italo Silva, vamos junto aí Italo, um abraço pra tu, Eduardo, Eduardo Santos, 34, é isso aí, vamos embora. Pessoal, boa noite, vamos começar que já tem gente demais na sala já. Entrei aqui pra informar que o nosso cursinho preparatório para quem deseja ingressar na carreira militar, começa, recomeça dia 5 de fevereiro, às 8 horas da manhã, das 8 às 11, com as disciplinas práticas voltadas pra aprovar vocês em concurso público. Tá? Então, dia 5 de fevereiro, a partir das 8 horas, de 8 às 5, de 8 às 13, tá certo? De 8 da manhã às 11, o cursinho será administrado neste horário, com disciplinas voltadas para concurso público, principalmente para cursos militares que estarão aí se iniciando, ok? Temos mais detalhes aqui, pessoal. Você que já está inscrito no curso, você que já está participando, você que se inscreveu, não foi selecionado, e você que ainda não se inscreveu, tá certo? Você pode participar. A inscrição é mediante um quilo de alimento não perecível. Você leva e entrega lá no momento, no ato, onde você vai fazer a sua inscrição, tá certo? Dê o quilo de alimento, participa das aulas, não tem nenhum custo a mais, não tem um centavo a mais de custo. Isso é um cursinho voltado pra aprovar vocês aí em concurso público, ok? Então, próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 11 da manhã, retornaremos com o nosso curso. Porém, na parte da manhã, será a parte com disciplinas tradicionais, voltadas pra aprovar vocês em concurso público, tá certo? Então, não esqueçam, estamos numa parceria aí, pessoal, com o Brother Rod Cursos, do nosso amigo João Henrique, tá? Que vem com essa equipe de peso aí, de professores, trazendo essa gama de matérias aí, para podermos aprovar aí você, tá? Que é um concurseiro que está querendo ingressar na carreira militar. Esse curso é voltado pra quem está interessado na carreira militar, tá certo? Então, lembre-se, não esqueça, dia 5 de fevereiro, a partir de 8 horas da manhã, às 11, terá início o nosso cursinho preparatório para aprovação em concurso público. Principalmente pra aquelas pessoas que desejam ingressar na carreira militar, ok? Então, fiquem atentos, tá certo? E quero tratar também aqui de outro assunto muito importante. Hoje, pela manhã, fiz outra prisão aqui na cidade. Essa prisão, ela envolve muitas coisas, porque está relacionada com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, pessoal, a droga, ela destrói a vida, ela destrói o ser humano, ela destrói a família. Ela tira a dignidade da pessoa humana, porque escraviza o ser humano como um dependente químico, entendeu? Só sabe o que é ter um dependente químico quem tem um na sua família. E hoje, fizemos uma prisão. Eu estava fazendo uma visita numa comunidade aqui chamada Vaquejada. Percebi a movimentação, percebi a movimentação, percebi a movimentação de pessoas indo pra um determinado local e não me viram. Porém, eu sou polícia, a gente sabe onde tem uma boca de fumo e percebi que pelas pessoas que estavam passando por ali, com certeza era uma boca de fumo ali, né? Colocada e tive o êxito de dar a botada e a gente conseguiu prender e apreender os elementos com a droga, tá certo? Conduzimos pra delegacia, retiramos as drogas da rua, retiramos esse criminoso que estava vendendo drogas, viciando nossos jovens aí. E graças a Deus, menos um elemento na rua. Pasmo em vocês, mas não é só bandido que fica chateado quando eu faço uma prisão, não. Tem autoridades por aí que ficam preocupadas pelo fato de eu estar prendendo vagabundo, tá? Eu não estou preocupado com o que essas autoridades acham não. Já disse várias vezes em minha live aqui, artigo 301 do CPP, qualquer um do povo pode, os agentes de segurança têm a obrigação de fazer. Eu sou um agente de segurança, tá certo? Então, eu tenho a obrigação de fazer. Hoje, não mais como minha prioridade. Minha prioridade de hoje é trabalhar pelo povo, mas eu faço hoje por satisfação, não mais por obrigação. E eu não posso ficar quieto, não posso deixar de forma alguma. Um vagabundo tá vendendo droga, ou tá armado, ou tá criando problema, solto, tá certo? Eu vou intervir, eu não quero nem saber, tá certo? Não quero nem saber. A gente vai lá buscar o vagabundo. Eu tenho um compromisso com o povo. Fui eleito democraticamente, o povo me escolheu como representante. E hoje, como polícia, eu faço a minha parte. A segurança é a minha principal meta de trabalho e a minha cidade tem procurado dar o melhor de mim, dar a garantia da segurança, tá certo? Então, a gente vem trabalhando forte para que cada cidadão consiga ter o mínimo de dignidade, tá certo? Infelizmente, não temos uma guarda concursada na nossa cidade, tá certo? Então, para que possa nos ajudar no trabalho, ao combate ao crime voltado, principalmente a drogas. E, enquanto não se tem, e mesmo se tenha, o Maciel Saraiva da Rocam, este vereador aqui. Eu desconheço, pessoal. Eu estou falando aqui, não para querer me engrandecer, porque eu nunca fiz isso, mas eu desconheço. Me diga na história, qual vereador que vocês viram prendendo vagabundo por aí. E eu vou fazer isso. Prometi e vou, estou fazendo e vou continuar fazendo, tá certo? Pode se preocupar. Bandido, se eu incomodar só bandido, eu estou feliz, tá certo? Mas tem pessoas aí que estão incomodadas pelo fato de eu estar prendendo, entendeu? Mas eu estou pouco me lixando para o que eles estão achando, entendeu? Eu vou continuar prendendo, tá certo? Na polícia, prendi vagabundo, mandei um bocado para o inferno, um combate, não fui sair para matar vagabundo, mas saí para defender a sociedade, defender minha própria vida. E assim eu fiz, tá certo? Estou respondendo muito processo na justiça? Estou. Mas não foi porque eu quis fazer, tá certo? Eu era um representante do Estado, onde eu tinha autoridade competente para intervir. E assim eu fiz, tá certo? Então, como vereador, como policial também, a gente vai continuar trabalhando firme e forte. Não vou me abater por certos comentários, tá certo? Ah, ele vai prender. Vou prender. É vagabundo. E eu não estou preocupado com o voto de vagabundo, não. O voto de vagabundo está fora. Eu não quero nem saber. Esquece. Esquece até que eu existo, tá certo? Estou fazendo isso não é por voto, não. Estou fazendo isso porque eu gosto. E vou continuar fazendo. Minha bandeira principal, pessoal, é a segurança pública. E faço com muito prazer. Tá certo? Não vou fazer preocupado com o que vão falar. Que eu nunca fui preocupado com isso. Vou ser preocupado agora. Então eu vou continuar prendendo. Muito. Principalmente boca de fumo. Vai ver se vieria dois estouradores de boca de fumo. Prender muito vagabundo aqui. Estourar muito a boca de fumo. Vocês vão ver muito. Como eu vi um postando aí. Tá certo? Temos atuado muito na segurança do nosso município. Resolvendo problemas diários da comunidade. Como água, iluminação pública, saneamento, na saúde, no tocante. Eu apoio à mulher. Tenho recebido, pessoal, muitas ligações. Mulheres sendo agredidas constantemente pelo companheiro. Fiz um ofício, encaminhei o secretário de defesa social. Estou esperando uma audiência com ele. Para que a gente consiga ter na delegacia uma mulher para atender a própria mulher. É inadmissível uma agressão contra uma mulher. É inadmissível. Tá certo? E por isso que a gente vem atuando muito forte nessa questão aí de poder ajudar na segurança pública. E é isso que a gente vai continuar fazendo. É firme nessa pegada. Fazendo o que deve fazer. Não estou preocupado com o que acho ou deixo de achar. Tá certo? Este policial e vereador aqui vem fazendo o seu papel. E graças a Deus a gente vem fazendo da melhor maneira possível. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é Maciel Saraiva da Roca que vai agradar. Tá certo? E nem pretendo agradar todo mundo. Eu pretendo agradar só pessoas de bem. Vagabundo, bandido, criminoso, traficante. Eu não quero saber nenhum desses, não. Nem me importa. Quero nem saber. Quero é cuidar da segurança da minha cidade hoje. Tá? E hoje eu quero deixar aqui um abraço aí pra todos os comerciantes da minha cidade que vem sofrendo. Porque agora há pouco soltou-se um vagabundo, bandido, que estava arrombando os prédios públicos. Passou um tempo e agora está arrombando de novo. O tempo que ele estava preso não teve um arrombamento. Ele saiu e está arrombando de novo. Foi essa pessoa que eu já aprendi. E sei que eu vou prender. É questão de tempo. Tá? Estão arrombando aí os comércios e causando prejuízo aí para os nossos comerciantes. Tá, pessoal? No mais, fica o meu abraço. Forma de inscrição, pessoal. Anota aí meu zap. Tá? Anota aí. Manda o nome completo. Data de nascimento. Nome completo e data de nascimento para participar do cursinho. Que se reiniciará no próximo sábado, às oito da manhã, na UEPA. Unidade Educacional da Prefeitura da Aliança. Um prédio excepcional. Onde daremos a aula para essas pessoas que querem ser aprovadas em concurso público. Você que é jovem aí, está com idade, emprestar concurso público. Vem com a gente. Não paga nada. Tá certo? O curso é inteiramente grátis. Você só vai levar apenas um quilo de alimento não perecível para a inscrição. E desde já você será agraciado com aulas ministradas todos os sábados, de oito às onze da manhã. Para que possamos lidar esse ingresso aí nas forças policiais. Certo? E espero que você seja um policial atuante. Tá bom, pessoal? E quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Queria muito que todos interagissem. Maciel Saraiva da Rocã. Deve continuar prendendo vagabundo ou não? Eu posso continuar prendendo ou não? Se vocês disserem aí, Maciel, não faça mais isso. Eu não faço. Porque eu sou um representante do povo. Eu trabalho para o povo. Eu sou um agente de segurança do Estado. Eu trabalho em defesa da sociedade. E além disso, eu sou um agente político. Eu trabalho para a melhoria da qualidade de vida do meu povo. Como policial e vereador, a minha bandeira principal é a segurança pública. Então, eu quero... Se vocês disserem, não pessoal, eu não vou mais prender nenhum vagabundo. Eu não vou prender aquele cabra safado que bate moleque. A gente vai atrás dele e ele corre. Eu não vou mais prender aquele traficante que vicia o jovem em casa. Onde esse jovem, através do vício, cai no mundo das drogas. Aí começa o roubo. Começa a destruir a família. Aí acaba a paz. A paz de espírito de todas as pessoas da sua família. Se vocês disserem, Maciel, não deve mais prender. Eu paro. Tá certo? A voz do povo é a voz de Deus. Agora, por causa de um ou outra pessoa que se incomoda porque eu estou prendendo. Eu estou cagando e andando. Bandido. Eu estou cagando e andando, rapaz. Quero nem saber. Tá certo? Mas se o povo, que são vocês aí, pessoas da sociedade, pessoas de bem, tá? Disse, Maciel, tu deve continuar. Eu vou fazer. Agora, se vocês disserem, Maciel, para. Eu paro. Eu não faço mais. Tá certo? É bom eu saber a opinião de vocês. Se manifestem. Diga, Maciel. Não. Pronto. Parou. Maciel não vai prender. Vocês não vão ver Maciel prender vagabundo. Nem postar nada de vagabundo. Sim. Aí, esse é apenas o começo. A gente vai continuar ainda muito forte. Pessoal, você não tem ideia de quanto o tráfico de drogas está forte em Aliança. Recentemente, a gente prendeu aí um vagabundo que veio do Rio de Janeiro, que ele estabeleceu uma rota. Uma rota de tráfico pelo crime organizado de Aliança com o Rio de Janeiro. E, graças a Deus, eu tive a informação e acabei com isso. Chamei a viatura local. A gente foi, prendeu os vagabundos lá. O vagabundo. E ele está preso. O traficante. Muita droga para viciar nossos jovens aí. E só Deus sabe o que mais vai acontecer com o uso da droga. Crime. Aumenta tudo. Violência. Todos os tipos de problemas. Diga aqui, por favor. Responda. Maciel Saraiva deve continuar prendendo ou não? Não. Você vai deixar uma caixinha de perguntas. Tá bom, pessoal? Então, no final aqui dessa live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Você responde aqui e vai lá na caixinha de perguntas. Sim ou não? Maciel Saraiva da ROCAM. O vereador. O único vereador da história que eu conheço. Tá? Que prende vagabundo. Estoura a boca de fumo. Vai buscar o cara lá dentro do buraco. É esse aqui. Pelo menos que eu conheça. Se tiver outro, por favor, diga aqui. Estou falando isso é para me engrandecer, não. Eu estou apenas me colocando na minha situação. Como defensor da sociedade. Tá certo? Como hoje um líder, né? É político. Temos a nossa liderança política na minha cidade. A gente hoje tem o nosso trabalho. Temos um respeito de uma sociedade. Tá certo? E de forma alguma eu quero contrariar a sociedade. Tá? Então, pessoal, a gente está nessa luta. Quero deixar também aqui bem claro que nunca me deixei abater por perseguições. Durante o meu tempo em que servia a Polícia Militar de Pernambuco, eu fui perseguido várias vezes. Não foi por um nem por dois, não. Foi por muitos. E sabe o que eu fiz? Estava nem aí. Era perseguição na cabeça e eu na rua dando tiro em bandido, prendendo, estourando boca de fumo. Tá certo? Esse é o meu trabalho. Estamos aí no recesso legislativo. Vamos voltar agora no meio de fevereiro e vamos continuar o trabalho. Vamos aumentar, vamos a toda localidade. A gente vai expandir o nosso projeto de segurança no bairro. Tá? Pra que a gente possa dar uma melhor segurança ao nosso cidadão. Pra que a gente consiga ter um modelo de segurança aqui no nosso município e a gente consiga levar pras demais cidades e ao nosso estado. A aliança hoje é uma cidade que tem apenas uma viatura inadmissível. Uma aliança com 40 mil habitantes. Vejo com extrema necessidade a possibilidade de termos uma guarda concursada pra que ela atue na segurança pública dos nossos cidadãos. Pra que a gente consiga dar uma melhor segurança ao nosso cidadão. Então, desde já, saibam que além de poder representá-los, eu estou aqui como representante da segurança pública. Que hoje realmente está defasada. Tá bom? E venho fazendo a minha parte, pessoal. Venho buscando vagabundo. Souber, basta ligar pra mim. Tá? Meu zap é 989935290. Anota aí. 81-9-89935290. Eu fui questionado por que eu não tenho recebido informações de vagabundo. Eu disse porque eu tenho credibilidade junto à sociedade. Essa credibilidade, ela é tão boa, tão interessante, que hoje eu sou um representante político da minha cidade. Então, isso mostra a credibilidade que a gente tem hoje, pessoal. Graças a Deus. Não é por mim. É Deus que concede isso aí. E que Ele consiga continuar me dando isso. Tá? Pra que a gente possa ajudar mais a minha cidade. Pra que a gente venha melhorar. Melhorar em todos os aspectos. Tá certo? Muito em breve eu tenho algo muito importante a lhes falar. Algo muito importante. Tô aguardando o momento oportuno. Pra que a gente venha e anuncie algo muito importante. Que eu acredito que pode mudar toda a história da segurança do nosso município e no nosso estado. Tenha certeza que com essa decisão que tá pra acontecer, acontecendo. Eu vou lhes informar e a gente vai mudar a cara da segurança pública. Em especial na Mata Norte do estado. Em especial em Aliança Timbaúbe e região. Fiquem tranquilos. Tá? Mas eu vou esperar um momento oportuno pra que a gente possa se manifestar. Eu acredito que esse mês ainda eu darei uma notícia muito positiva a vocês. Mas não esqueçam, ao final dessa live aqui, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Maciel Saraiva da ROCAM. Veriador e policial. Deve parar de prender vagabundo. Não é pai de família não. É vagabundo, bandido, criminoso. Cidadão de bem a gente respeita. Vagabundo a gente pisa na goela dele. Se preciso. Tá certo? Ninguém aqui tá querendo faltar com respeito a ninguém não. Mas vagabundo é vagabundo. Não pode dizer que vagabundo é um cidadão de bem. O cara que bota uma arma na tua cara pra te assaltar, ele é um cidadão de bem. O cara que tira a tua vida pra poder levar teu celular é um cidadão de bem. Tá? Existe isso. O cara que entra na madrugada na tua casa pra querer roubar alguma coisa, ele tá querendo o quê? O cara que não tem a disponibilidade de trabalhar e vai arrombar o comércio. Pra ir comprar droga e quebrar aquela pessoa que se esforça tanto pra gerar emprego. Pra pagar imposto. Pra pagar dívidas. Isso é fácil? Responda aqui, pessoal. Maciel Saraiva da ROCAM deve continuar prendendo, sim ou não. Somente isso. Tá? No mais, segue o meu abraço a todos vocês. Tá bom? E contem comigo. Tá bom? Contem comigo. Anota aí meu número. DDD 81 9 8993 5290 9 8993 5290 Vou deixar essa live salva aqui, tá? E vou deixar uma caixinha de perguntas logo em seguida. Vou falar o nome de algumas pessoas aqui. Teste oficial, sim. Magali, sim. Paloma, sim. Tavares, tá ali. Bota pra foder nesse miséria. Isso aí, meu irmão. Samuel, sim. Magali, sim. Maciel, sim. Alexandre, entrou agora. Lindo. Linaldo, sim. Rodrigues. Um abraço, Rodrigues. José da Cia, sim. Carlos Alberto. Tamo junto aí, meu irmão. Um abraço. Kátia. Lucas. Neto de Upatininga. Meu vereador atuante de Upatininga. Esse cara aí, meu irmão, não tem paria, não. O Upatininga existia. O Upatininga antes e o Upatininga depois. Depois que Neto passou a ser vereador, o Upatininga mudou. Que é um cara realmente muito esforçado. Um cara que tem feito a diferença no distrito de Upatininga. E foi uma das renovações na Câmara Municipal. Então, tira o chapéu pra esse cara. Realmente é um vereador muito atuante. E o Upatininga era uma coisa antes dele. E após ele ser vereador e estar trabalhando aí na sua cidade, o Upatininga é outra. É um cara, quando você liga pra ele, tá dentro de hospital. Trabalhando, levando o povo pra ser cuidado. Quando não é isso, é tirando documento, é cuidando da cidade, é calçando rua. Meu irmão, exemplo de vereador. Esse cara aí, tira o chapéu pra ele. Parabéns, Neto. Muito bom. Pessoal, desculpa aí. Luciana Nascimento, um abraço. Entrou agora. Gustavo, Alice, Janaína. Neto Silva entrou. Bandido bom e bandido morto. Positivo. Vitor Gomes. Carla Santos. Pessoal forte abraço a todos vocês, tá? Meu amigo Berg. Exemplo aí de profissional na área de segurança. Linden Berg. Boa noite. Geni. Bem, Maciel. Tassiana, Joélio. Sem querer eu engolir aqui uma... Uma danada de uma muriçoca. Acho que essa muriçoca era bandida. Ela veio me atacar agora. Ela veio me engolir ela. Santos, Limauro. Anne, Caroline. Neto de Patininga. Forte abraço, Neto. Tamo junto, meu irmão. Exemplo aí, viu? Exemplo de vereador. Padrão. Muito bom. Gilma Rodrigues. Boa noite, Gilma. Júnior. Cássio. Cássia Maria. Roberta. Edjane. Boa noite, Edjane. Muito bom. Boa noite. Essa é a super Edjane. Linden Berg. E é mesmo. Você é um bom profissional, meu irmão. Carla Santos. Tem. Grande amigo Joélio. Outro exemplo aí de... Grande profissional na área de segurança. Está com a gente aí. Muito bom. Joélio. Filho do meu amigo Everaldo. Trabalha lá na Casa da Cidadania. Marlon. Ítalo. Sim, valeu. Ítalo. Carlos. Geni. Parabéns. Eitinho. Júnior. Laysa. Josi. Acho que o vagabundo mandou uma... Uma muliçoca bandida aqui. Ela veio me atacar e engolir ela. Só pode ser. Para atrapalhar a minha fala. É... Tava e... Sou... Sou eu, Tássio. Ei, Tássio. Um abraço, meu irmão. José Luca. Excelente trabalho para você fazendo, Maciel. Professor? Obrigado. Professor o quê? Valeu, meu irmão. Obrigado. Forte abraço, viu? Murilo. Parabéns você. É o melhor. Obrigado, meu irmão. Samuel. Uberlão. Um abraço. Aí, Saré, eu sou teu fã. Quem é? Eu não vi o nome. É... Valmarinho. Valmarinho. Franciele Fran. Glaucia Newton. Marcelo, você tem que dar uma dada... Lá onde? Você faz um... Vamos monitorar aí, viu? Tenha certeza. Boa noite. Tamo junto. Israel. Pessoal, como eu disse, né? Anote meu número aí. DDD 819-899-35290. Você que deseja participar... Manda teu nome completo... E data de nascimento. E sábado vá para a UEPA. Te aguardo lá a partir das 8 horas, tá? E não esqueçam, tá? É... Eu vou deixar uma caixinha de perguntas. No final... No final... Amorinho só que a minha tacua. Deixou sem voz. Deixou sem voz. Foi algum vagabundo que mandou. Vou pegar ela ali e vou... Dar um nó nela. Pessoal, tchau. Forte abraço. Responda. Mas se é o sarebio da rocã... Deve continuar aprendendo. Vagabundo, sim ou não? Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais, hein? Tchau. 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 Tchau.